Sequência do RCN Notícias, olha o carnaval é um momento marcado por muita folia, mas também é um momento que pode ser aproveitado para falar sobre a saúde de crianças e adolescentes. Foi com esse propósito que a unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas promoveu a matinê da saúde, com brincadeiras e informação. A reportagem é do colega Emerson William. A estudante Maria Eduarda tem 17 anos. Ela, como adolescente, sabe das responsabilidades que todo jovem tem que ter com a própria saúde, como a educação sexual. Maria Eduarda, qual foi o motivo que te trouxe para o Matinê com Saúde aqui hoje? Porque eu me interesso pelo assunto e para aprender também. Para aprender o quê? Sobre o assunto que é gravidez na adolescência. Por que isso te interessa? Ah, porque a minha mãe sempre conversou comigo e na idade dela tinha uns meninos que queriam engravidar ela na adolescência. Aí minha mãe sempre conversou comigo sobre esse assunto. Já o Antony conta que o principal motivo de ter ido ao evento foi as brincadeiras. Antony, você está gostando do evento aqui hoje? Sim, estou gostando muito. Por quê? Ah, por causa das brincadeiras, lembra muito a infância. Você gosta de carnaval? Gosto. Aqui você está participando de um, você sabe, né? Matinê da Saúde. Sim. E o que você já conquistou aqui hoje? O que você já ganhou aqui hoje? Ah, ainda não. Mas sem mais brincadeira, eu posso acabar conquistando alguma. Vitória, né? Hilary é mãe de Antony. Para ela, a orientação de profissionais da saúde sobre questões importantes para os jovens é de extrema importância e reforça o aprendizado em casa e na escola. Olha, eu acho muito bacana. Nesse bairro que a gente mora, além de ter bastante criançada aqui na praça, no nosso meio mesmo, nós nunca tivemos um evento parecido com esse aqui. E as crianças precisam realmente desse tipo de informação, além da escola, em casa, a sociedade abranger isso para eles. É de extrema importância, eu tenho uma irmã, né, que é uma adolescente, mãe, em casa, e não teve essa estrutura lá no meu estado. E aqui é muito importante para eles, principalmente, porque eu tenho filho homem. A gente fala, não tem netão, né, mas menina, mas é um preconceito que a sociedade mesmo traz, porque é assim, tem que ser em geral, todo mundo, esse tipo de informação. A praça do bairro Nova Três Lagoas foi tomada por crianças e adolescentes para participar do evento Matinê com Saúde, promovido pela unidade básica aqui do bairro. O objetivo é orientar os jovens a respeito de métodos contraceptivos e atualizar a caderneta de vacinação com muita música e animação. No local, também foram oferecidos os serviços de aferição da pressão arterial e glicemia, e orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis. Para deixar a festa com mais cara de carnaval, a organização também preparou muita pipoca e algodão doce, além de brincadeiras para a criançada. O médico da família e comunidade Vinícius Tabox foi convidado para palestrar sobre a prevenção da gravidez na adolescência e destaca a importância da educação sexual para os jovens. O adolescente não é uma criança, mas ele também não é um adulto. Para evitar um acidente, uma situação indesejada como uma gravidez muito cedo, em uma fase em que o paciente não consegue estar trabalhando, não consegue desempenhar seus estudos, eu vim aqui para prestar essa orientação. Uma coisa que tem que ser muito dita e entendida é, uma vez que o adolescente não tenha acesso ao método de contracepção, que é o preservativo, a pílula, a orientação adequada, pode acontecer uma gravidez. O adolescente que virou pai ou virou mãe passa a ter responsabilidades com a criança. A coordenadora da unidade de saúde do Nova Três Lagoas, Doane Melo, ressalta que a ação foi pensada para que crianças e adolescentes tenham um momento de diversão com foco em temas relevantes para a saúde desta faixa etária. O Ministério da Saúde institui o fevereiro como o mês de prevenção da gravidez na adolescência. Por esse motivo, sentando juntamente com as agentes de saúde da nossa unidade, e por ser o mês de carnaval, nós decidimos fazer essa matinê de carnaval da USF Nova Três Lagoas. Essa foi a primeira vez que um evento do tipo foi organizado na unidade. A participação da população deve fazer com que novas ações interativas como essa sejam planejadas no futuro. A nossa intenção é não esperar que o paciente vá até a unidade, muitas vezes portando algum problema de saúde, mas sim trazer até a comunidade a nossa unidade e mostrar que a gente não está ali só com a parte de prevenção e de tratar um problema de saúde, mas sim que a gente possa trazer também um pouco de alegria e juntamente falando de saúde para a nossa população. Dados do Ministério da Saúde apontam que, no Brasil, uma em cada sete gestações são de mães adolescentes. A cada 48 horas, uma criança nasce de uma jovem menor de 18 anos. 32% das meninas grávidas se tornam mães novamente em menos de um ano. O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média na América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O índice de gravidez na América Latina é um ano. O índice de gravidez na América Latina é um ano. O índice de gravidez na América Latina é um ano. Obrigado.